Aí comunidade, esse é o funk do Fruzinho Pocotó Liberta ninguém, sem Deus Essa aí tava na cara, eu sabia era de cor Esse time de madame é o Fruzinho Pocotó Pocotó, 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 Pocotó É o Fruzinho Pocotó Pocotó, 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 Pocotó É o Fruzinho Pocotó Eles gastaram dinheiro pra trazer gente melhor Mas perderam pro Cruzeiro e dançaram Pocotó Pocotó, 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 Pocotó E dançaram Pocotó, 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 Pocotó E dançaram Pocotó Canta Fred e Tiaguinho, cedo nem pra dar um nó E não posso esquecer do Rodriguinho Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Rodriguinho Pocotó, 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 Pocotó Rodriguinho Pocotó No comando tricolete, Muricy é ditador Seu cavalo paraguai é o Fluzinho Pocotó Pocotó, 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 Pocotó É Fluzinho Pocotó, 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 Pocotó É Fluzinho Pocotó Onde rola nas costas